Música Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrotz, número 99, Centro. Música Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais, está no ar mais um programa Contra Ataque, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você, esse bate-papo com personalidades esportivas de Pomerode e também da região, você só encontra aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de toda sexta-feira, a gente trazendo um convidado para bater um papo sobre esporte. Hoje, o programa é em alta velocidade. Eu converso com o meu amigo Beto Lang, ele que é navegador, está participando aí do Campeonato Brasileiro de Rali, tem uma vasta história dentro dessa modalidade, e vai falar um pouquinho sobre essa paixão pela velocidade, como é que começou isso, e principalmente aqui em Pomerode, que é um berço de grandes pilotos. Beto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra Ataque. Valeu, Bob. Cara, obrigado pelo convite aí de poder estar aqui falando um pouquinho da minha experiência aí dentro do automobilismo. Tá certo. Ô Beto, a gente sabe, como eu falei, né, Pomerode tem história dentro do automobilismo, né, grandes pilotos já passaram, já fizeram e continuam fazendo a sua história. Como é que você define a cidade de Pomerode dentro do automobilismo? É isso mesmo, os pilotos das outras cidades também reconhecem esse valor dentro de Pomerode como um grande berço aí de grandes pilotos? Sim, é, Pomerode foram criados grandes pilotos aqui, surgiram grandes pilotos aqui da cidade, automobilismo, velocidade de terra, né. Na época que meu irmão começou ali, em 1999, Sérgio Paine, Rafael Hampton, Eduardo Dresves, andou aí algumas temporadas também. Então, o Pomerode sempre foi forte em pilotos, né, inclusive no rally. Conhecido Tite, Bilu, Falcon. Exatamente, falando aí do Wilson Falcon, é conhecido mais como Bilu, né. Certo, né. Então, realmente, Pomerode tem essa característica, até porque a gente que acompanha sempre, acompanhava também as etapas de rally aqui na nossa cidade, os pilotos também consideravam a cidade de Pomerode como uma prova muito técnica, né, Beto? Exatamente, a cidade daqui de Pomerode, cara, proporciona aqui pra gente um rally bastante técnico, não muita velocidade, mas bastante técnica aí o braço, o piloto aí, que chega a cansar, é bastante técnica mesmo. É, quais são as principais características que você vê aqui na cidade de Pomerode? Assim, com relação a trechos, com relação às paisagens, às próprias estradas, Beto? É, ali é um rally misto, né, apesar de ter bastantes lugares bonitos aqui, o público, o pessoal de fora fala muito bem da etapa aqui de Pomerode, né. Então, cara, é um rally reconhecido aí nacionalmente, aí, como tu falasse, é um dos mais técnicos e um dos mais belos, bonitos aí também do nosso campeonato. Mas quando tá dentro do carro, nem dá pra perceber essa paisagem, né? É, a gente acaba não tendo muito tempo pra poder olhar e curtir a paisagem. Tá certo, a gente vai voltar a falar sobre as técnicas e pilotagem, mas eu vou te fazer a pergunta que eu sempre faço pros meus convidados. Como é que o automobilismo ou a velocidade entrou na tua vida, na tua infância, na tua adolescência, Beto? Pô, Bob, eu sempre gostei, cara, de automobilismo, né, então começou tudo na minha infância acompanhando aí a Fórmula 1, né. É, nas madrugadas, nas manhãs, na tarde, ainda mais quando a gente escutava aí o comentarista narrando a vitória do nosso Ayrton Senna, né. Quer dizer, o teu ídolo sempre foi Ayrton Senna. Sempre foi Ayrton Senna. É, sentiu muito a morte dele. Com certeza. É, então foi uma das tuas influências, mas tu também teve uma influência dentro de casa, né, Beto? Dentro de casa também, onde eu acabei me apegando, apaixonando mais pela velocidade, que foi o meu irmão, né, o Elcio Lange. Começou em 99, no Campeonato Catarinense de Automobilismo, então ele fez ali algumas temporadas também, três ou quatro temporadas. Na terra, exatamente, na terra, em autódromo, então, né, e onde eu acabei me influenciando mais e me apaixonando mais pelo esporte. Mas o que mais te fascinava, né, é a velocidade, é o carro, é o barulho do motor, o que realmente te fez se apaixonar pelo automobilismo? É, é um geral, é tudo isso que tu falou, é o barulho do carro, a preparação do carro, a velocidade em si, né, é um conjunto aí completo. Esse misto de adrenalina, perigo, isso realmente que te fascinava, né? Com certeza. E o teu irmão também, ele tem uma grande notoriedade, né, e você começou a correr com ele, né? Isso, é, a primeira etapa do rali aconteceu em Pomerode, foi em 2005, e o meu irmão andava na época ainda no Catarinense de Terra, e a gente acabou acompanhando, então, essa etapa, novidade aqui para a cidade, né, E a gente acabou indo acompanhar a etapa durante o final de semana, e no término dessa etapa, a gente acabou entrando em contato, trocando algumas ideias com pilotos de fora, de como funcionava, né, o rali, coisa e tal, e, enfim, acabou o rali final de semana, o meu irmão entrou em contato comigo, conversamos, coisa e tal, e disse, olha, a partir do ano que vem a gente vai fazer rali. Aí, eu vou parar no Campeonato Catarinense de Terra, e a gente vai fazer rali, tu vai navegar para mim. E durou quanto essa, quanto tempo durou essa parceria dos irmãos Lange? Cara, a gente fez três temporadas, 2006, uma temporada completa, 2007 também, inclusive com o título nosso, né, no segundo ano, na época da Copa Peugeot, que ela era agregada junto ao Campeonato Brasileiro de Rali, então a gente fez o campeonato aí pela Copa Peugeot e Brasileiro, e acabamos obtendo o título pela Copa Peugeot, na categoria, em 2007. E 2008 foi mais um ano, que a gente andou junto, temporada completa também, e a partir do ano seguinte, a Rafaela, que é a esposa do Elcio, acabou entrando junto na equipe também. Se apaixonou também, né? Se apaixonou pelo carro também, e então eles acabaram fazendo a dupla entre marido e mulher, exatamente. E ela fez aí, acabou fazendo duas ou três temporadas também com ele, no Rali de Velocidade. E a partir daí, então, você foi buscar outras parcerias, né, Beto? Sim, eu acabei andando com o piloto mineiro, piloto de São Paulo, piloto paranaense também, o Mertilo Trombini, esses grandes pilotos aí, né, no automobilismo nacional. E como é que foi com relação a títulos, como é que foi essa passagem também com os outros pilotos? Obtivemos bons resultados, acidentes também, acontecem, né? Afinal, é um Rali de Velocidade, a gente está correndo risco de ter acidentes. Mas obtivemos aí bons resultados também. O piloto de São Paulo, em 2009, fiz o campeonato todo com ele também. Fomos terceiro na temporada, que é o piloto Josef Tone, Kranziger de São Paulo. E em 2010, fizemos parceria com o Cristiano, que é um piloto mineiro. Não fizemos o campeonato todo, fizemos apenas algumas etapas. E em 2011, fizemos o campeonato completo, daí eu, de parceria, navegando com o Cristiano também. Concluímos, também tivemos imprevistos, quebras. Não foi um ano muito bom para a gente no Rali, mas concluímos aí todas as etapas. Mas essas quebras também, isso está tudo dentro, digamos, do script, né? Porque realmente os carros são levados ao limite, né? Com certeza, o carro anda sempre no limite, né? A preparação não é um carro original de fábrica, que tu anda no teu dia a dia e na rua, né? Então, ele é um carro que é levado ao limite durante a prova sempre. Você falou, tu tocou na questão da preparação. Como é que é feita essa preparação? Os carros, eles são tirados das ruas e são preparados especialmente? Ou já existe uma linha especial que é realmente preparada para o Rali? Na época que existia a Copa Peugeot, que foi 2012, o último ano da Copa Peugeot, era feito a Peugeot, durante a linha de produção dos carros da linha Peugeot, eram fabricados alguns carros, não me lembro na época, seis, oito carros, durante a linha de produção, durante o ano, então, na fábrica da Peugeot. E hoje em dia, os carros do brasileiro, muitos Peugeots que andam hoje em dia no brasileiro são da época da Copa Peugeot ainda, né? Então, hoje no campeonato brasileiro é um campeonato multimarca, existem várias marcas, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, acaba que tu não consegue comprar o teu carro pronto. Às vezes, usadinho, tu consegue achar de um piloto que está deixando de andar, coisa e tal. Agora, tem a questão dos imprevistos, onde tu acaba sofrendo um acidente, dando tal do PT no carro, tu é obrigado a trocar uma carroceria inteira, coisa e tal. Então, tu é obrigado a desmontar aquele teu carro e tu montar um carro novo. Então, tu compra, acaba indo em loja de auto-peça, coisa e tal, e vai montando o teu carro novamente, né? Mas, como vocês sempre andavam com Peugeot, então, vocês tinham, digamos, essa facilidade de já ter um carro, digamos, de fábrica, né? Sim, sim. Na época da Copa aí, comprava o carro zero quilômetro, vinha da fábrica prontinho para tu andar. Já preparado para o Rally. Enquanto aumenta a potência do motor, quais são aí as principais diferenças? A gente sabe que tem toda a questão aí de que são colocados aí o Santo Antônio, uma proteção, né? Quais são aí as principais diferenças de um carro que está nas ruas, um carro de passeio para um carro de Rally? É, ele é feito a preparação mecânica, né? Motor, né? Existe toda, para cada marca que é homologado pela CBA e pela FIA dentro do Rally, existe ali o seu limite de preparação dentro de cada categoria. Então, é modificado a mecânica, né? Motor principalmente, é caixa, relação de marcha, mais longa, mais curta, suspensão, que é muito importante num carro de competição, é a suspensão, né? E, com certeza, a segurança do piloto dentro, que é a tubulação, né? O Santo Antônio, que é posto, homologado também pela CBA e FIA dentro do carro. Um Peugeot de passeio tem quantos cavalos, mais ou menos? É, o que a gente usa, ele é um Peugeot 1.6, 16 válvulas, ele vem original de fábrica com 90 cavalos. E vai para quanto? 130, na categoria que a gente está andando, que tem uma preparação limitada. E isso te faz fazer o carro andar quantos quilômetros por hora? Chegamos aos impressionantes, 180, 190 quilômetros por hora durante uma etapa. Isso, na grande maioria das vezes em estrada de terra, né? Na maioria das vezes em estrada de terra. Ou seja, é, digamos, tem que ter uma preparação e uma, o piloto tem que realmente ser perito, né? Ele tem que ter um braço muito forte, ele tem que ser muito hábil para poder conduzir um carro nessa velocidade. Até porque qualquer erro pode ser até fatal, né, Beto? Certeza absoluta. O piloto tem que ter experiência, tem que estar sabendo o que está fazendo, tem que estar confiando no seu navegador e realmente no rali de velocidade não permite erro. Piloto é fácil, é quem pilota o carro. E o tal do navegador, Beto? Qual que é a função do navegador dentro de uma prova de rali? Então, a gente sempre fala que o navegador é o olho do piloto. A gente faz o reconhecimento da nossa etapa. A gente recebe o nosso rali, começa na verdade a maioria das vezes na quinta-feira, sendo que são provas sábado e domingo. Então, a gente acaba fazendo o reconhecimento da prova antes da etapa, permitido passar duas vezes no percurso. Então, a gente recebe o nosso livrinho de bordo com o mapa do rali, com pontos de largada e pontos de chegada. Então, nesse meio tempo, a gente vai fazendo o nosso traçadinho de reconhecimento, eu vou anotando curva após curva, num caderno meu, numa apostila que eu tenho, que o piloto vai me graduando as curvas conforme ele acha que consiga fazer aquela devida curva. Então, em tal velocidade, usando tal marcha, digamos. Sim, a gente gradua as curvas de 1 a 5. Então, 1 é uma curva, vou dar o exemplo, 180 graus, um cotovelo. Curva 2, a gente vai meio que levando a base, o câmbio de marcha, em relação a marcha. Segunda marcha, terceira marcha, uma curva 4, uma curva 5. Quinta marcha, pé embaixo, pode fazer que vai tranquilo. E você também, com certeza, vai anotando pontos de referência, ponte, um morro onde o carro pode saltar, tudo isso faz diferença também, né? Tudo isso, tudo isso a gente precisa fazer, ir anotando aqui no meu levantamento, que a gente chama, o levantamento que a gente faz da prova. É muito importante a gente ter os pontos de referência. E você chega a decorar esses pontos, você chega a decorar essa tua planilha, ou vai realmente naquilo que você anotou? Como é que é a tua estratégia para a corrida, Beto? Algumas curvas, alguns pontos a gente consegue decorar, não a planilha toda, tá? Porque normalmente o rali acaba passando uma, duas, às vezes três vezes na mesma especial, né? Que a gente fala especial, que são os percursos cronometrados durante a prova. Então, assim, pontos às vezes mais críticos, onde a gente acabou fazendo a primeira passagem, a gente consegue fazer uma observação para a segunda passagem, não obter o mesmo erro. E a gente acaba decorando, né? Alguns pontos da curva, curva reta, algum obstáculo, alguma pedra. Então, é muito importante a gente ter concentração total durante a prova, e para estar também observando ali se alguma coisa pode vir a causar algum problema para a gente, né? E é legal também que o piloto também tem essa percepção, né? Exatamente. Então tá, essa é, digamos, um pouquinho da rotina, né? Do navegador, o Beto, que é expert nesse assunto, já tá aí há 12 anos nesse meio, só que ele também já teve do outro lado, né? Ele já teve do lado esquerdo do carro. Ele, em 2014, teve a experiência de pilotar um carro de rali. Conta para os nossos internautas, Beto, como é que foi isso, como é que foi passar para o outro lado e poder confiar nas instruções do teu navegador ou da tua navegadora na época, que era a tua cunhada, a Rafaela Trappi? Cara, surgiu a oportunidade da gente comprar um carro. Temos a nossa equipe aí, a Pomerode e Raritim. Temos toda a estrutura, com oficina, móvel, né? Um outro ronco e tal. E surgiu a oportunidade de comprar um carro. Conversando muito com o meu irmão, com o Elcio, tá? Os caras, tu acha que... Ele estava fora do circuito na época. Ele estava fora do rali na época, vamos dizer, da temporada. Sim. E se tu acha que é legal, cara, eu apoio, vou te ajudar. Vamos usar a nossa estrutura aqui. Eu dou o maior apoio aí para ti. E a Rafaela como navegadora. Então, cara, foi uma experiência legal. Eu vinha já há alguns anos, então, como navegador. Eu já tive a experiência de pilotar uns campeonatozinhos amadores aí de kart, né? Então, eu já tinha uma certa experiência, já acompanhando o automobilismo. Meu irmão, no catarinense, já desde 99. A gente acaba obtendo aí alguma experiência só pelo fato de a gente estar acompanhando, olhando. Com certeza. E, graças a Deus, cara, foi um ano bom para a gente. Esse ano de 2014. Estreamos aqui em Pomerode. Na etapa de Pomerode, fomos em terceiro lugar aqui. Seguido de Erechim, também em terceiro lugar. Enfim, eram seis etapas naquela temporada. Conseguimos fazer pódio em todas elas e acabar aí a temporada terceiro ou quarto. Não vou mentir para ti, tá? Terceiro ou quarto. No campeonato, no final da temporada aí no geral. Quer dizer, foi uma temporada de estreia vitoriosa, então, né? Foi uma vitória para a gente. Acho que até para você, pelo fato de gostar da velocidade, acho que também teve um gostinho especial você poder estar ali guiando o carro, né, Beto? Conta se realmente teve esse gosto especial. Ah, Bob, é isso aí mesmo, cara. Show de bola, cara. É uma adrenalina de estar atrás do volante ali, pilotando, comandando, tomando o carro. É uma experiência única. Você nunca tinha tido essa, claro, você contou dos karts, mas o carro de rali nem de brincadeira tinha pego para pilotar numa especial ali, nada? Nada, 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 nada. Só de navegador. E é totalmente diferente no carro de passeio, lógico, né? Com certeza, é outro carro. Ele é mais leve para pilotar ou ele é mais pesado? Como é que funciona? O carro, ele é mais leve, porém mais seguro. Então, ele é retirado muita coisa dentro do carro, forração interior, é a carroceria do carro só. Então, com toda a estrutura tubular dentro, todo o esquema de segurança, né? É um carro que tem direção hidráulica, tudo normal. E ainda mais em alta velocidade, o carro acaba se tornando em si já mais leve, né? Agora, com todo o esquema de suspensão, por isso que eu falo que uma suspensão num carro de corrida aí é muito importante também, né? E é isso aí. Você me falava, né, também que os pneus são trocados a cada etapa, então quer dizer, a segurança é primordial nesse ponto, né? Sem dúvida nenhuma, né? O rali de velocidade, o nome já fala tudo, velocidade, tu anda no limite do carro sempre, a gente zela aí a segurança em primeiro lugar. Imagina, você que está acompanhando aí, em entrevista, conhece as nossas estradas do interior aqui de Pomerode, imagina andar a 180, 190 quilômetros ali, realmente tem que ter braço, né? E tem que ter bastante sangue frio também, né? Sim, é isso aí. Não é para qualquer um, vamos dizer, né? E mesmo com toda essa segurança, né, Beto? Às vezes, como você falou, alguns acidentes, alguns percalços acontecem. E você também já passou isso em duas oportunidades. Como é que foi essas experiências, se isso realmente fizeram vocês, fez você, seu irmão, enfim, o teu parceiro crescerem dentro do rali, tendo esse tipo de acontecimento? Tive dois acidentes no rali até hoje, dois capotamentos, né? Um em 2007 com o meu irmão e um em 2010 com o piloto cristiano de Minas Gerais com o qual eu andei, né? Então, assim, aconteceu. Graças a Deus, apenas dando os materiais. Dando o material a gente recupera, né? Com certeza, né? Não sofreram nenhum arranhão nas duas oportunidades? Nada, nada. Saímos de dentro do carro tranquilo, apesar do carro estar de cabeça para baixo. Mas saímos do carro de boa, ninguém se machucou. E é isso aí, cara. Dando o material... Nem no primeiro, a primeira experiência, vocês tinham apenas dois anos dentro do rali. E para vocês também foi, digamos, tranquilo esse acidente? Tranquilo. Novidade, é claro. Susto. Passamos susto. Agora é o risco que todo piloto está passando e pode passar, né? Pode acontecer aí com qualquer um. E acontece até hoje com pilotos que andam há 30, 40 anos. A gente acaba vendo aí o WRC também, que é campeonato mundial de rali. E pilotos que andam há décadas aí que sofrem acidente. Com certeza. Isso mostra também a segurança do equipamento, né? Porque se a gente vê aí algumas imagens de acidente, né? E os pilotos saírem ilesos, né? Então, realmente, tem que confiar também no equipamento que vocês têm na mão, né? Com certeza. Tem que confiar e o carro é feito para isso. Ele é homologado para isso e a segurança em primeiro lugar. Beto, 2018, o que o pomeduanse pode esperar? Qual que é a competição aí que você está participando? Então, 2018 está aí. Estamos em 2018. Fechei uma parceria com um piloto do Paraná, o Julio Cartacho. E fizemos aí a primeira etapa já, em estação. Tivemos aí um bom resultado. Inclusive, está correndo com um carro que era teu, né? Exatamente, o carro que era meu em 2014. Já conhece de caba-raba, então está tirando de letra, né? O carro era meu em 2014. Ele acabou ficando parado em 2015. É o carro que você guiou, então, em 2014. É o carro que eu pilotei em 2014. E em 2016 ele acabou comprando meu carro. E hoje estou andando de navegador de volta no meu carro. E como é que está sendo aí esse campeonato para vocês? Fizemos aí a primeira etapa, em estação. A gente está andando aí na categoria RC5, que é a categoria de acesso. Fizemos aí um terceiro lugar. É bem bacana. Provinha show de bola. 100% sem susto, sem nada, né? Sem percalços, tudo tranquilo. Foi um final de semana bem produtivo para a gente. Tivemos aí a segunda etapa já, que aconteceu em Erechim, junto com o Sul-Americano. É uma etapa que, devido a imprevistos, a gente acabou não indo. Então a gente vai acabar usando essa etapa como descarte, tá? Aconteceu bem naqueles fins de semana que aconteceu a greve dos caminhoneiros, né? Teve muito piloto que teve problema com o transporte de veículos e carreta com os carros que ficaram presos. O pessoal teve que ir retirar carro com carretinha. A questão de combustível, o pessoal estava sem combustível e todas essas coisas. Então a gente optou, o carro até acabou indo para a etapa e a gente acabou abortando a nossa, ainda, devido a todas essas questões, né? Então a gente vai acabar usando essa etapa como descarte e vamos para a próxima agora, que é São Paulo em lençóis paulistas. E depois dessa tem mais quantas ainda? Passando agora essa terceira etapa, São Paulo, são mais duas etapas ainda. Setembro é a nossa etapa catarinense aqui, que vai acontecer na cidade de Rio Negrinho, ao lado de São Bento ali, né? E vamos ter ainda uma etapa no Paraná, que é uma etapa 100% que acontece em asfalto, que é na cidade de Morretes. Qual que é a diferença de andar na terra e no asfalto? Claro, quem dirige dia a dia sabe, mas é feito um ajuste diferente no carro, como é que é essa percepção do asfalto para a terra? Muda bastante a preparação do carro, né? Suspensão na terra a gente usa de um jeito, é um tipo de pneu e asfalto é completamente outra coisa. A suspensão é um pouco modificada para baixo, o carro fica um pouco mais firme no asfalto. Pneu, acaba sendo pneu específico para o asfalto também. E a velocidade da gente andar aí, numa etapa, já tive a oportunidade de andar em Morretes duas vezes. Esse ano vai ser o meu terceiro ano em Morretes. É uma prova muito rápida em asfalto que a gente acaba atingindo velocidades acima de 180 por hora, em alguns pontos. Ou seja, mas vai tirar de letra, como você falou, já é a terceira vez, então a expectativa é boa para essa... Sem dúvida nenhuma, a gente está bem confiante aí para... Mas você prefere o quê? Terra ou asfalto? Prefiro terra. Prefere terra? Mais emocionante? Mais emocionante. A gente acaba andando mais de lado, vamos dizer. Legal. Falando em terra, é claro, a gente já deu uma pincelada no início da nossa entrevista, a questão do rali em Pomerode. Você tem esperança ainda que volte a ser disputadas provas aqui na nossa cidade? A esperança é a última que morre, vamos dizer. E a gente está sentindo falta de uma etapa aqui em Pomerode. Então, cara, é um prazer de a gente poder estar aqui perto do nosso espectador, do nosso público, dos nossos amigos, dos nossos familiares. É sempre bom ter a sua etapa em casa e poder contar com o apoio da torcida e de todo mundo. Até porque vocês levam uma vantagem, porque já conhecem as estradas e tal, então isso também ajuda na hora. Sim, a gente acaba tendo uma leve vantagem por conhecer as estradas. A gente acaba durante trabalho, às vezes no final de semana no passeio, passando pelo local aqui de onde sempre acontece o rali. Então a gente acaba tendo essa vantagem de conhecer os pontos, alguns pontos críticos já da etapa. E tem esse negócio de de repente estar ali passeando com a tua família e tal, de repente parar num ponto, dar uma analisada, mesmo a passeio tem isso? Mesmo a passeio tem isso e tu, cara, tu pode se perguntar para qualquer piloto, para qualquer navegador de rali que está passando em algum lugar, o cara vai memorizando às vezes até o grau da curva. E depois, puta, aqui a gente está no rali andando, poderia estar passando nessa velocidade e tal, a gente vai desenhando. Já vai imaginando, né? Vai imaginando o rali, mesmo a gente estando ali a passeio, a trabalho, a gente acaba imaginando aí a prova. E Beto, você se imagina em outra categoria, você tem pretensões no futuro em tentar os savôs maiores, por exemplo, um sul-americano, alguma outra categoria, até de repente um 4x4, como é que você planeja o teu futuro ainda dentro do automobilismo? Então, Bob, a gente sonha, né, cara? Não pode deixar de sonhar. E eu tenho um tesão grande, vamos dizer, de poder um dia andar numa categoria 4x4 aí, que o pessoal usa, que é o Zevo, né, os Lancer Evolution, o Subaru. E não nego que tenho vontade, cara, então a gente luta a cada dia aí, né, para poder, quem sabe, futuramente, ou até mesmo receber convite, talvez de um piloto na categoria, que a gente possa estar navegando para ele. Para mim já seria um prazer enorme, cara, né? Tenho vontade, sim. Sul-americano, questão de patrocínio, a gente tem um projeto, eu e meu irmão, eu e o Elcio, temos um projeto aí. Vamos ver se esse projeto vira para a gente ainda, um projeto exclusivo para o Campeonato Sul-Americano, tá? A gente está aguardando aí algumas respostas ainda, referente a patrocínio. O custo para a gente vai acabar se tornando um pouco mais alto. Mas a gente está lutando para isso, tá? Vamos ver se a gente consegue fechar aí essa parceria para poder, quem sabe, 2019 ou 2020, poder estar fazendo um Campeonato Sul-Americano. Ou seja, de repente a dupla, os irmãos Lang, né, que começaram juntos, né, podem aí alçar voos maiores e com certeza fica a nossa torcida também para que vocês possam continuar fazendo esse sucesso dentro do automobilismo, dentro do Rally, dentro dessa paixão que vocês carregam no peito de vocês. Beto, quero agradecer imensamente a tua presença aqui no programa Contra Ataque. Foi muito legal poder conhecer um pouquinho mais desse universo, né, que é o Rally, um universo tão abrangente. Na lógica, a gente podia ficar conversando durante muitas horas sobre detalhes técnicos, mas a gente vai ter outra oportunidade também para conversar. Mas principalmente falar um pouquinho dessa tua história, dessa tua paixão dentro do Rally. E com certeza um filho de Pomerode, está fazendo muito sucesso e também é uma referência dentro do automobilismo. Obrigado mais uma vez, Beto. Sucesso nessa temporada e que você possa também alcançar seus objetivos. Valeu, Bob. Cara, eu agradeço aí o espaço JPTV aí, o Jornal de Pomerode, de poder estar aqui conversando contigo e estar falando um pouquinho aqui da minha experiência dentro do Rally de Velocidade, que é o esporte que eu estou praticando aí já ao longo dos 12 anos, como tu falou. Valeu. Tá certo, obrigado mais uma vez. Espero você outras oportunidades, tanto na edição impressa. Com certeza a gente vai falar e acompanhar a tua trajetória, tanto quanto aqui na TVJP. Muito obrigado mais uma vez. A gente conversou com o Beto Lang, navegador de Rally, também já foi piloto, que tem a paixão aí pela velocidade no seu sangue. Fala um pouquinho aí sobre esse universo do Rally aqui na TVJP. O programa contra-ataque se encerra nesse momento. Agradeço mais uma vez aí o carinho e a audiência de todos. Toda sexta-feira aqui na TVJP, aproximando o esporte de você. Um abraço. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrot, número 99, Centro. Rua Alex Farrot, número 99, Centro.